Fala galera, Daniel aqui falando com vocês Mais um vídeo aqui no canal Dica Daniel e galera é o seguinte Bom, muita gente me perguntou assim Cara, como é que você conseguiu fazer lá o motoboy ganhar 150 por dia? Lembra que quem é mais velhinho aqui do canal sabe o que eu falei Tinha um amigo meu né, que era motoboy Eu fui lá e falei assim, cara vem cá Por que você não faz isso, faz isso, faz aquilo? Usando a internet, claro, marketing digital E aí ele começou a ganhar 150 por dia Quando eu falo 150 pessoal, pelo amor de Deus tá? Não é 150 pontual, certinho, 150 certinho É tipo 100, 200 e pouco, 127, entendeu? Só quem tira a média dá 150, entendeu? Então é só pra arredondar aqui o número aqui Aí o que acontece? Ele é motoboy da empresa dele mesmo Por que? Ele e a mãe dele foram lá e lançaram lá o... Não é nem que lançaram um local físico É na casa deles mesmo, entendeu? Que eles preparam lá a sair, preparam lanche, essas coisas assim E aí eu falei assim, cara, aí nós tava conversando outro dia né E aí acabou entrando nesse assunto de trabalhar na internet, essas coisas e tal E assim, por mais que eles lançaram o negócio e tava vendendo pra caramba Mas é ticket baixo, então assim, o lucro é baixo Então não é tanta grana, tem que dividir com a mãe dele também Aí eu falei assim, cara, não mole cara Porque você não monetiza isso na internet também Aí como é que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, vem cá Aí eu expliquei tudo pra ele Basicamente, o que eu ensinei pra ele Que daria certo, caso dele, era fazer canal review No caso, nicho com review Como assim, nicho com review? Vamos lá Sim, ele teria que basicamente contar uma mentirinha, tá? Uma mentirinha Mentirinha, mentirinha Nossa, difícil Mentira, pronto Pra ele conseguir fazer, ganhar esse dinheiro Pra ele conseguir ganhar esse dinheiro, tá? O que acontece, cara? Pra quem não sabe o que é canal review Nada mais é do que você criar um canal no YouTube Onde você vai falar se vale a pena comprar o curso tal O e-book X, o produto, a cápsula, não sei lá de quê Acho que muita aqui já sabe Vou mostrar rapidinho, porque tem muita gente que não sabe Mas é rapidinho mesmo Por exemplo, tô aqui no YouTube Se você pesquisar aqui Ah, curso Vou botar aqui Porque, por exemplo Se eu digitar aqui, ó Curso bolos caseiro Vale a pena? Funciona? Aí vai ter várias pessoas falando, né? Se vale a pena Como vender, ó Curso fábrica de bolos caseiros Toda verdade e tal E aí tá aqui também, ó Tem vários vídeos, né? Trabalho de casa Aí as pessoas vão falar como é trabalhar de casa Aquela coisa Ah, eu trabalho em casa assim Fazendo bolo E cara, eu aprendi por causa desse curso Cara, 99% das pessoas que estão falando isso Estão mentindo Entendeu? Não foi por causa do curso Ela tá valendo só poder vender Foi o que eu falei pra ele Ele fazia A mãe dele fazia açaí e também salgado, né? Aquele salgadinho pequenininho e tal Que, aliás, é bom pra caramba Eu falei Cara, tem um monte de e-book Cursos De receitas Essas coisas Você pode fazer vídeo Entendeu? Você não precisa mostrar o rosto Você pode fazer você mesmo pilotando a moto E tal Mostrando É até legal, entendeu? E ao mesmo tempo Tá falando com a galera Basta você comprar uma lapelazinha Que encaixa dentro do capacete Pra não ficar pegando vento Não ficar chato E vai falando pra galera Como conseguir cliente Essas coisas Você vai pegando a técnica E ele era muito empolgado Aquele cara muito ativo Não, eu vou fazer Não sei o que Aí eu fui e falei Cara, faz assim Desse jeito Desse jeito Entendeu? E aí você tenta fazer o vídeo Onde nos primeiros Um em dois minutos Você já tenta fazer uma chamada pra ação Aí eu fui explicando O que era a chamada pra ação O cara basicamente sabia nada de internet Tipo, nada, nada O negócio dele é só jogar LOL E trabalhar no É, entregando a noite É, como um motoboy, né? O resto do dia Eu ficava jogando LOL E dormindo Aí eu fui explicando tudo pra ele Mandei uns 5, 6 vídeos meus Sobre marketing de tal Mandei outros canais de marketing de tal Falei, mano Fica aí uma semana Estudando esses canais aí, cara Fica estudando aí, tá? Que depois Quando você pegar o jeito E realmente for gravar For criar o canal Eu vou te ensinar agora Um outro macete Que é pra você crescer mesmo Que aí é o famoso Black Hat, né? Porque você sabe muito bem, né, galera Dá pra crescer aí na internet Ganhar dinheiro Puta que pariu Se for aplicando o Alt Hat Vai demorar pra caramba Alt Hat Nada mais é do que você E aos poucos Crescendo Esperar a plataforma Olhar pra você Te divulgar Aquela coisa Enfim Vamos aplicar logo O famoso Black Hat Aí o que acontece? E aí o que acontece, pessoal? Deixa eu falar um Dados pra vocês, cara Que isso Eu reparei, tá? Ninguém me falou não Eu reparei Cara, geralmente Um canal Que pega mil visualizações Cada vídeo Geralmente Esse canal Ele tá batendo aí Cerca de 10 mil 10 mil visualizações Por dia 10 mil visualizações Por dia Vou mostrar pra vocês Em Social Blade Ó, vou mostrar aqui Pra vocês, galera Pera atenção Peguei um canal De 280 mil inscritos Mostrando pra vocês Que inscritos Quer dizer, bosta nenhuma Para de focar em inscrito Para de querer criar canal E olhar Pô, vou concorrer Que esse canal aqui Tem um milhão de inscritos Caguei, cara Não interessa, tá? Esse aqui tem um milhão E 45 mil Ou 450 mil Acho que é 45 mil Inscrito Esse aqui tem 428 mil Tá? Tô pegando de vários nichos aqui Esse aqui tem mil e pouco inscritos E cada vídeo que tá postando Tem duas mil já Tá vendo? Esse aqui tem quatro mil Esse aqui tem três mil Esse nicho aqui, galera É um nicho que Eu chamo de Canais De fachada Lá na comunidade Eu ensino sobre isso Esse aqui é um dos melhores nichos Pra você levantar grana rápida Não tem nicho melhor Pra levantar dinheiro rápido Do que esse nicho aqui De aplicativos Só que tá na comunidade Sabe Beleza? Bom Olha só Aí tá aqui Os quatro canais O canal de Da Poli Que tem 280 mil Ela tá batendo aqui Cerca de E quando eu falo 10 mil Não é 10 mil Certinho, tá? Pelo amor de Deus Pode ser 12 mil 6 mil e tal Enfim Ela tá batendo aqui Cerca de 6 mil visuações Por dia Total no mês Dá 185 mil Visuações Cara, pensa 185 mil visuações É coisa pra caramba Pra você ganhar dinheiro Monetizar Olha quantas vendas Pra você fazer Geralmente É no máximo 3 No máximo 5 Se for muito bom Aí é 10% Mas é muito difícil Chegar a 10% Tá? Tu tem que ter um Como eu posso dizer Uma Ih, esqueci a palavra Você tem que ter um engajamento Muito bom com a sua audiência Pra chegar a 10% Numa venda aí Da sua audiência Tá? Muito difícil mesmo Mas geralmente, cara Se você for muito ruim É 1% Muito ruim Tá? Mas geralmente É entre 1 a 3% Então imagina 3% de venda De 185 mil Imagina Você tá vendo Um produto aí Sei lá 50 reais Vamos botar assim Então faz os cálculos Aí, olha o que acontece Ela nem tem Todos os vídeos Bate mil Tem vídeo Bate 700 e pouco Aqui ela bate 2600 Aquela bate 1200 Aqui bateu 600 Aqui bateu 900 Então quase mil Praticamente Quase mil Tá vendo? Esse canal aqui também Por mais que tenha 1 milhão O de vídeo Não bate muitas visualizações Olha aqui Bate 4 mil 2 mil 2 mil 2 mil e pouco 2 mil e 500 4 mil Então cara Número de inscritos Quer dizer bosta nenhuma Mas vai ver quanto Que essa menina ganha Com certeza Muito dinheiro Muito dinheiro Tá? E ela tá batendo aqui Cerca de 470 mil Ou seja Tá batendo 15 mil Visualizações por dia Cara Eu com meu canal Com 40 mil inscritos Eu tenho o mesmo Número de visualizações Que ela por dia Pra vocês verem Que número de inscritos Quer dizer porcaria nenhuma Tá? Aí aqui ó Mães em home Home office Ela bate 10 mil 17 mil Já bate mais Visualizações Já tem bem mais Visualizações Tá? Aí ela aqui Ela faz mais ou menos 1 milhão de visualizações Por mês Tá batendo 32 mil Visualizações Por dia E o último canal Que é esse aqui Que eu te falei Que é o melhor que tem Pra ganhar dinheiro rápido O cara criou Tem duas semanas Tá vendo? O último vídeo aqui O primeiro vídeo De duas semanas atrás Esse aqui tá batendo 1 mil docentes por dia Só isso aqui Meu amigo Eu vou te falar Que beleza Não ganha mais Que o canal lá De um milhão Mas deve tá ganhando Uma grana preta Tá galera? Por quê? Cara Só fazer parte da comunidade Que lá eu falo Eu não posso falar aqui Porque senão Meu canal cai Tá? É falando sério mesmo Meu canal cai Mas enfim Vamos forrar aqui pro assunto Aí O que acontece? Eu falei Cara Vai na Hotmart Tá? Se afilia a Hotmart E pega produtos Sobre o que você vende Entendeu? Você tem conhecimento Por mais que ele é só motoboy Ele também tem conhecimento Do assunto lá Sobre açaí Essas coisas E aqui na minha cidade Cara O que abre de loja açaí É igual a igreja Toda hora abre umas novas aqui Senão você vai ficar só refém Do seu serviço aí E você sabe que tem muita concorrência E aí ele foi Criou um canal no YouTube E todo o vídeo dele Ele fala como conseguir mais cliente Ele fala como é que ele Aprendeu a fazer os serviços De açaí Ele mostra preparando o açaí E também salgado Ele fica filmando só a mão da mãe dele Ele não fica filmando a mãe dele Porque a mãe dele não quer aparecer Aí a mãe dele vai só falando ali O que tem que fazer Beleza? E cara Faz uma chamada pra ação Ah A gente fez o curso tal Aí bota lá os pedidos Olha só Quantos pedidos a gente tá tendo Ah Tá ganhando X por mês Ah A gente fez A gente comprou esse ebook aqui também Então cara Já tá tendo visualizações Claro E Tem um monte de produto Aí por exemplo aqui Se você vir na Hotmart Colocar salgados Cara Tem um monte de ebook aqui Tem um monte de coisa Tem na Monetize Tem vários lugares Outra coisa também A gente só fala Hotmart Mas não existe só Hotmart não Tá galera Existe cara Muita coisa já Existe Esse dia Esse dia eu fiquei sabendo De uma nova aí Que eu falei Ah vou abrir conta né Não existe só Hotmart não Deixando bem claro Aí o que acontece O que acontece Eu abri mão de falar apenas de finanças Criei também um canal Um canal no Youtube De outro nicho Que não tem nada a ver com finanças Chega Chega muito longe de finanças Porque Tinha gente na comunidade lá Falando assim Ah vou Achando que tem que criar Canal de finanças É normal cara Você comprar um negócio E achar que tem que fazer Igualzinho O cara tá ensinando Galera Canal de finanças Não é o melhor canal Pra ganhar dinheiro Pelo amor de Deus Então eu abri mão De ter canais apenas de finanças Pra poder ter outro nicho Pra mostrar que Tem como ganhar dinheiro sim Aqui pra vocês Só vou mostrar Os resultados Daqui a 3, 4 meses Mais ou menos Porque eu tô preparando Ele que você vai ver Vai ser ganhos altíssimos Pode ter certeza Que meu celular vai Vai bugar De toda hora cair venda Lá na comunidade Eu tô Indo junto com o pessoal Fala pessoal Vamos começar junto Vocês vão ver o do zero Pra vocês verem Que dá pra ganhar dinheiro Entendeu Porque eu tenho tanta certeza Que eu vou ganhar dinheiro Porque eu sei que vai dar dinheiro Simplesmente assim Não é Porque simplesmente eu sei Que vai dar dinheiro Simplesmente assim Entendeu Então se você quiser também Iniciar junto Quiser acompanhar junto Aí nessa jornada Pra gente começar a ganhar dinheiro Não precisa fazer Do mesmo nicho Que eu tô fazendo Deixando bem claro Para com isso Pode achar que tem que fazer Igualzinho a outra pessoa Tá Então participa da nossa comunidade Link na descrição Ou de comentário fixado Qualquer coisa Se não tiver no comentário fixado Vai na descrição Porque o YouTube tá bugado Aí o comentário fixado Tá bugando Entendeu Existe só essa forma De ganhar dinheiro com o YouTube? Não cara Não existe só essa forma Mas é a forma mais rápida Pra você levantar um dinheiro Mais rápido Entendeu É canais de review E aí depois Você pode ir pra canal de nicho Porque lembrando Existe no margital O alt-hat E o black-hat Cara O que vai te dar dinheiro Pra você ficar tranquilo Dormir tranquilo Dê no notebook Viajar e ficar só olhando os resultados É o alt-hat É você criando um canal Na marra Devagarzinho Entendeu Mas o que vai te levantar dinheiro Mais rápido É o black-hat Tá deixando bem claro Quem falar que não Tá mentindo Porque é isso mesmo Tá Então por isso que Eu aplico os dois Ainda Mas no futuro Vamos supor Daqui a 5 anos Vamos mudar assim Eu acho que eu não aplico Mais black-hat O único ruim É que black-hat Vicia Vários caras Me chamam privado E falam Cara Isso aqui é viciante mesmo